Em Ipaba, outro homem quase matou a mulher depois de cometer agressões contra ela e ainda colocar fogo dentro de casa. A vítima tem 34 anos, Miguel. Saulo, este caso vem do bairro Nossa Senhora das Graças, como bem dito, em Ipaba. E de acordo com a polícia militar, foi uma das filhas do casal quem acionou a corporação informando que o pai teria agredido a mãe dela e colocado fogo na casa. E em seguida, lógico, fugiu em uma bicicleta. As equipes foram para o local, encontraram a casa em chamas e a mulher com as filhas dentro do imóvel. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, debelou o incêndio e encaminhou a mulher para UPA, no bairro Canaã, em Ipatinga. Já as crianças ficaram sob responsabilidade de familiares. Na unidade hospitalar, a mulher contou para a polícia militar que tudo começou depois dela ter voltado de uma igreja. O homem, o esposo, não teria gostado que ela participasse de um culto. Então, começou uma confusão e o homem começou a colocar fogo em alguns objetos dentro do imóvel. Ele pegou um dos objetos incendiados e jogou nas costas da mulher, o que provocou uma queimadura. Então, a polícia militar começou os trabalhos e o homem voltou para o local. Só que, durante o questionamento, ao ser questionado pela polícia, ele teria negado. Mas, depois, acabou confessando o crime. Já que, segundo o registro de ocorrência, câmeras do circuito Olho Vivo flagraram o homem fugindo do local antes das chamas atingirem a residência. Então, ele foi encaminhado para a delegacia civil na cidade de Ipatinga. Saulo.